Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo lindo, como sempre. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever. Você já clicou nesse botão? Se não clicou, clica agora por dois motivos. Primeiro, só os inscritos podem participar de todos os sorteios e promoções do canal. Inclusive os sorteios de bebê reborn que tá rolando. E segundo, você não vai querer magoar o meu coraçãozinho, né? Não vai, né? Então clica logo e dito isso, vamos começar o vídeo de hoje? Se te dá boas-vindas aos novos inscritos no canal, eu tô super feliz com o nosso crescimento. O canal tá cada vez maior e cada vez mais legal. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra gente bater um papo e eu ficar sabendo quais são as preferências de vocês e o que mais vocês querem ver aqui no canal. Mas eu não vou fazer esse vídeo sozinha, porque hoje eu terminei mais uma bebê e ela é muito fofa. Peraí que eu vou pegar. Quem vai ser a minha companhia no vídeo de hoje? Vocês devem estar se perguntando, Simone, mas ela é igualzinha que você fez pra Bel, do canal Bel pra Meninas? Sim, é o mesmo molde com as mesmas características. Ela é de uma mamãe que tava meio na dúvida entre qual molde fazer. Ela já havia feito a encomenda comigo há bastante tempo, mas ainda não tinha se decidido pelo molde. E quando ela viu a bebê da Bel, ela falou, ah, eu quero igualzinha. E aí nasceu essa princesa aqui. Mas ela não tá totalmente terminada, porque eu ainda não comprei o enxoval dela. Essa chupetinha não é dela, eu ainda tenho que arrumar algumas coisas. Mas ela vai participar do vídeo com a gente e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu dessa coisa fofa. Bom, o vídeo de hoje é muito especial pra mim, porque é um bate-papo entre nós. Eu vou perguntar pra vocês o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal e vou dar algumas ideias que eu tive e aí vocês colocam aqui nos comentários se vocês acham legal ou não. Bom, o foco do canal, como vocês já sabem, é Bebês Reborn. Não é à toa que toda vez eu tô aqui com alguma coisinha fofa que eu acabei de fazer. Entretanto, eu gostaria de colocar mais algumas coisas pro canal ficar mais variado. E no banner até tá escrito Bebês Reborns, dicas e coisas fofas. Inclusive, gente, o banner é novo, viu? Vocês deram uma olhadinha? Gostaram? Coloquem aqui nos comentários pra eu saber. Então, o que vocês acham que nós poderíamos fazer pro canal ficar mais legal? Que vídeos vocês gostariam de ver? Eu tive uma ideia e eu acho que vocês vão gostar muito, que é tentar subir alguns vídeos de receitinhas. Assim, receitas bem simples, geralmente de docinhos, é porque eu sou uma formiga. E aí eu pensei em fazer alguns docinhos que não precisem ir ao fogo ou que só utilizem o forno, mas que sejam bem fáceis e bem simples. Coloquem aqui nos comentários se vocês acham legal a ideia das receitas. Uma outra ideia que eu tive foi de fazer mais vlogs aqui no canal. Acho que eu já fiz uns dois e vocês gostaram bastante. Então, se vocês gostariam de ver mais vlogs no canal, coloquem aqui nos comentários. Eu vou ficar super feliz em saber o que vocês gostam. E eu também gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários algumas dicas. Por exemplo, ai, se eu gostaria de ver tal vídeo ou faz um vídeo de tal assunto. Porque eu quero que o canal seja super interativo, pra que a gente possa se divertir junto e pra que eu possa subir vídeos que vocês gostem. Aproveitando o vídeo, eu gostaria de dizer pra vocês que aqui no nosso canal é um lugar onde a gente espalha o amor e onde a gente espalha coisas boas. Então, vamos tomar cuidado nos comentários. Não deixe nenhum comentário que você não gostaria de receber. E eu não digo isso só por mim, não. Uma vez ou outra, eu sempre vejo um comentário magoando alguém ou sendo um pouquinho grosseiro com alguém. E outras pessoas entram, respondem. Acaba virando uma briga desnecessária. Gente, quando vocês virem alguma pessoa chatinha da internet, não respondam. Geralmente, essa pessoa gosta de atenção. Pode deixar que eu vou me encarregar de banir ou excluir o comentário. E aí, os próximos comentários que ela fizer, caso ela seja banida, só ela vai conseguir ver. Mas não entrem em brigas, não entrem em discussões. Vamos fazer do nosso canal um lugar agradável, onde vocês entrem pra se divertir, assistir vídeos legais, escolhidos por vocês mesmos. Falando em vídeos que vocês gostariam de assistir, eu já sei que vocês querem ver a biscoitinha, que é a bebê do sorteio de perto. Então, é com muita felicidade e até um certo alívio, porque vocês estão pedindo muito que na terça-feira eu vou subir o vídeo da bebê do sorteio de pertinho. Mostrando detalhes, pintura. O enxoval eu já mostrei. Agora eu vou mostrar mais detalhes dela. Como pintura, acabamento, o cabelinho. Enfim, vou mostrar ela de pertinho pra vocês matarem a curiosidade e pra futura mamãe ficar sabendo bem de pertinho como é que é a filhinha dela. Pessoal, o vídeo de hoje foi nesse formato bate-papo informal, que eu adoro e eu espero que vocês gostem também. Então, não esqueçam, coloquem aqui nos comentários tudo que vocês gostariam de ver no canal. Eu vou ler todos. Aliás, eu gostaria de dizer que eu leio todos os comentários. E muito obrigada pelo carinho. Vocês são muito fofas e fofos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim. E se não gostou, precisa fazer nada não, viu? Muito obrigada, que eu não gosto de dislike. Um beijo, fiquem com Deus e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau! Dá tchau, princesa! Tchau, gente!